No empreendedorismo, a emoção, às vezes, atrapalha, né? Você fica tenso, o medo atrapalha. Na carreira de um jogador, pra bater um pênalti, por exemplo, numa Copa do Mundo, não dá um fiozinho na barriga, não, o medo. Como é que você controla isso pra poder superar essa adversidade? Isso a gente traça um paralelo com os empreendedores. Porque, às vezes, ele vai fazer um negócio e dá o medo, a emoção atrapalha. Não atrapalha, não. Acho que a gente treina tanto, tantas vezes, repetindo a mesma coisa, que daí, quando chega no jogo, tu já tá seguro, tá tranquilo, né? Tem uma situação outra, que vai que o cara também tá bem treinado. Tu sabe que ele tá bem treinado, ainda mais quando é numa competição, na maior competição que tem, né, do futebol, que é a Copa do Mundo. Mas acho que a gente tá... Então é a confiança. Aham. É a confiança. E a confiança se adquire com treino e trabalho. Isso é uma característica dos empreendedores de sucesso, você ter confiança. Então, isso é uma lição que você já tá dando para os empreendedores, que é, primeiro, o trabalho, para depois adquirir a confiança, para poder seguir a trajetória. E o objetivo nosso nesse programa é passar lições para os jovens empreendedores que querem chegar ao sucesso. Empreendedores em qualquer área, né? Empreendedorismo não é só criar negócio. É você ter sucesso na sua carreira. Você pode ser um jogador empreendedor, você pode ser até um magistrado empreendedor. Então, isso já é uma lição que você tá dando, que é determinação, treinamento para adquirir a confiança, para depois chegar ao sucesso.